Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, em harmonia em seus lares, com saúde. E hoje temos um tema muito especial, uma causa muito nobre para a gente conversar. A Associação Espírita Obreiros do Bem e a obra assistencial Pedro de Alcântara estão fazendo um trabalho muito bonito com a Casa Pedro de Alcântara e, neste momento, estão precisando de muita ajuda. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente Paulo Obaica para estar aqui conosco na rádio. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. A Casa agradece muito a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Os nossos ouvintes, os nossos internautas. No primeiro bloco, estaremos conversando com o Paulo, que é o presidente da associação, e no segundo bloco, teremos a presença da nossa querida amiga Cristiane Drux, que é a diretora da área de comunicação social espírita do SERJ. Estamos com uma frente de trabalho muito grande. O 12º SEU Tijuca, o 3º SEU de Petrópolis e o 13º SEU de Teresópolis, junto com o apoio do SERJ, se uniram em prol da Associação Espírita Obreiros do Bem, visando a revitalização das atividades do Hospital Pedro de Alcântara, que é vinculada a essa instituição. E para conversar sobre tudo isso, sobre a Casa Pedro de Alcântara, é que nós estamos hoje fazendo esse programa tão importante. Paulo, conta para a gente, conta para os nossos ouvintes, como é que tudo isso começou, como é que esse trabalho maravilhoso começou. Pois é, Sheila. Esse trabalho da Associação Espírita Obreiros do Bem começou no dia 15 de março de 1933. Olha só, com a finalidade de construir um hospital para crianças carentes. Com o passar do tempo, viu-se a necessidade de fundar um hospital psiquiátrico. E ele foi fundado em 30 de dezembro de 1945. Olha só. Então, a associação foi fundada em 15 de março de 1933 e o hospital em 1945. Então, 12 anos com esse sonho, para que esse sonho fosse realizado. O Hospital Pedro de Alcântara, ele funcionou de 1945 até abril de 2016, como hospital, como internação. E aí, por quê? Porque existia um projeto de lei do 3657 que esse projeto de lei, ele recomendava uma extinção progressiva dos manicômios e sua substituição, olha só, por outros recursos assistenciais e regulamentava a internação psiquiátrica compulsória. Ele redimensionava para o módulo assistencial da saúde mental a partir das seguintes questões. Lar protegido, CAPS, residência terapêutica e outras. E recomendava a desativação, então, dos hospitais, particulares, vamos dizer assim, e que nós, então, redirecionássemos as nossas pacientes para esses locais e até para a residência delas. E nós, então, colocamos as nossas assistentes sociais, mobilizamos, nós nos mobilizamos para que atendêssemos a essas solicitações, essas recomendações a esse projeto. Bom, em abril de 2016, então, o hospital Pedro de Alcântara deixou de funcionar com internações de pacientes. E, em outubro de 2016, o ambulatório psiquiátrico ligado ao hospital também foi desativado. Mas, obviamente, a obra assistencial Pedro de Alcântara é muito ampla e nós tínhamos uma responsabilidade, um compromisso com as nossas ex-internas. Então, nós acompanhamos a colocação delas nesses vários locais. E temos um grupo de voluntários que agora está restrito, está parado por causa da pandemia, que ia nesses locais onde elas estavam para ver a real situação delas. E procuramos as famílias, muitas famílias davam endereço trocado para que essas pacientes não chegassem até lá, mas nós acompanhamos em residências terapêuticas e outros hospitais do governo, etc, etc. E aí, como o nosso hospital, a nossa associação, ela tinha problema tratar dos transtornos mentais, nós, então, continuamos com a obra assistencial Pedro de Alcântara. Essa obra assistencial Pedro de Alcântara hoje, ela se divide em três pilares. é como se fosse um teto envolvendo esses três pilares. Um deles ainda se chama Hospital Pedro de Alcântara, que nós temos um atendimento ambulatorial de psiquiatria e psicologia. O outro pilar é a Casa Pedro de Alcântara, que é o nosso núcleo assistencial. E temos o terceiro pilar, que é o Centro de Estudos da Saúde Mental. Então, você vê que nós continuamos envolvidos no tratamento dos transtornos mentais. Hoje, tem o atendimento de psicólogos através da internet virtual, e nós temos o atendimento presencial na primeira terça-feira do mês com um psiquiatra. Então, nós continuamos com esse atendimento. O que aconteceu nessa situação? nós procuramos voltar as nossas atividades para oficinas, por exemplo. Por exemplo, roda de conversa, oficina de costura, artesanato e várias e várias outras oficinas. Teatro, e aí conversações, etc., contação de história, e aí nós procuramos manter essas atividades. quando nós estávamos e tínhamos o almoço no primeiro domingo do mês, com uma palestra pública, e aí a gente conseguia recursos para a gente continuar mantendo essas atividades. Paulo, nós soubemos que houve um acidente muito grave, uma situação muito desagradável que aconteceu, houve um desmoronamento da encosta, não é isso? Que desabou o muro, foi carregando tudo, como é que foi esse evento? Em 2019, em 2019, houve o desmoronamento de uma nossa encosta, porque a nossa associação tem um terreno muito ímbrime, e aí desceram várias pedras, foram destruindo tudo, vegetação, veio tudo arrastado, e foi exatamente no corredor que separava a associação do antigo hospital. E nós nos vimos aqui numa situação de reconstruir aquilo que foi destruído por esse desmoronamento. Fizemos a primeira parte, a reconstrução de um muro de contenção que saiu por 40 mil reais, mas agora exige-se a segunda parte dessa obra, que está em torno de 90 mil reais, porque tem toda a reconstrução daquela encosta. E aí nós realmente contamos com a ajuda dos parceiros, dos amigos, e com esse movimento tão bonito, envolvendo o Sérgio, seus, vocês da Rádio Rio de Janeiro, amigos aí, parceiros, e estamos aí. Então, Paulo, essas oficinas, tanto por causa do desabamento, como depois também por causa da pandemia, elas foram suspensas, como é que vocês estão agindo, tanto em função do desmoronamento, como também em função da pandemia? E outra coisa, vocês ainda estão com entrega de cestas básicas, não é? Conta para a gente. É, Sheila, olha só, o desmoronamento, como aconteceu entre o antigo hospital e a área da EOB, toda essa área, onde nós fazíamos as oficinas, onde eram realizadas as oficinas, essa área ficou interditada. Então, as oficinas foram suspensas, tá? Mas nós, inclusive, disponibilizamos a sala da diretoria para atendimento psiquiátrico, para o atendimento de psicólogos, fizemos o possível e disponibilizamos até o salão da associação, onde nós fazíamos as nossas reuniões públicas para essas atividades. E nós tínhamos acupuntura, a associação estava num processo de atendimento à sociedade muito grande. E nós tivemos, então, de parar essas atividades. Algumas que continuaram lá, na área da associação, logo depois aconteceu a pandemia. e aí nós tivemos realmente de paralisar as atividades totalmente. Tanto as reuniões públicas, quanto os eventos ao almoço, os nossos bazares, que aí a gente conseguia alguns recursos para manter a nossa obra. É isso que eu ia te perguntar. Como é que vocês fazem? Porque além do muro, e depois também tem que refazer a encosta, que é uma grana, como é que vocês estão fazendo para manter a instituição nesse período de pandemia? Olha, graças a Deus, nós temos muitos colaboradores, associados, não associados, pessoas que pagam mensalidade, pessoas que nos doam qualquer quantia. Então, isso é muito importante para nós, que as pessoas que conhecem e conheceram a associação, sabem do trabalho da associação. E não, graças a Deus, não nos abandonaram nesse período. E nós mantivemos alguns funcionários ainda conosco, porque a nossa área é muito grande. Então, nós temos funcionários para manutenção, temos os porteiros, tá? E temos alguns funcionários que trabalham na administração, inclusive aqueles que atendem, que agendam as consultas para os psiquiatras. E em nenhum momento nós mexemos com o salário deles. Nós bancamos o salário deles. Mesmo com aquelas oportunidades que o governo dava a gente. Olha, 70% daqui, 30%, nós mantivemos. E todos eles, com exceção do porteiro e daquele que nos ajuda na manutenção e vigilância, estão trabalhando em home office, desde praticamente o início da pandemia. E você vê que, né, graças a... Graças a Deus. São esses amigos, graças a Deus e a ajuda de vocês, a gente está conseguindo manter a nossa obra. E você falou em sexta básica, nós, toda última quinta-feira do mês, com a ajuda de voluntárias, né, porque eu, nem pensar, eu estou em situação de risco, eu não posso comparecer lá, você sabe, os nossos problemas, e eu, nós temos duas voluntárias, posso até citar o nome aqui, entre várias e várias, Neire e Selma, que estão sempre lá distribuindo as nossas cestas. Um funcionário nosso faz a arrumação das cestas e no dia elas vão e distribuem. Nós, aproximadamente, 30 cestas básicas, nós estamos distribuindo. Assim que a situação melhorar, que a gente fizer a nossa obra, se Deus quiser, nós vamos aumentar o número de cestas básicas que a gente sabe que o momento exige. Nossa, muita fome. Muita fome. Muita fome, muito desemprego, Paulo. Muito desemprego. E aí, Sheila, aquela área nossa que nós fazíamos os almoços, que está interditado agora, aquela cozinha, nós pretendemos, junto com um grupo de voluntários, fazer quentinhas para fazer uma distribuição daquelas pessoas em situação de rua. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos ampliar, vamos ampliar, além do atendimento de psicólogos e psiquiatras que nós vamos manter. E, se Deus quiser, reativando as nossas oficinas. Porque as pessoas nos procuram. Olha, já tomei a segunda dose. Quando vocês vão reativar as oficinas? A gente fala, olha, não é bem assim. Tem todo um procedimento, todo o cuidado, a responsabilidade da casa, etc, etc. E vocês, então, fazem atendimento virtual, por exemplo, com o psiquiatra, com o psicólogo? Vocês têm mantido atendimento virtual nessa pandemia? Virtual com psicólogos. Com psicólogos. Presencial com psiquiatra. Ah, tá. Porque muita gente, às vezes, precisa de receitas, não é? É. Vocês também fazem doação de remédios? Olha... No caso do psiquiatra, eles que prescrevem um remédio, vocês fazem a doação de remédios também? Eu achei, antigamente, na época do hospital, nós tínhamos a farmácia, que era uma exigência manter uma farmácia. você imagina, no hospital, nós chegamos a ter 105 funcionários, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, etc, etc, e farmacêuticos. Nós tínhamos uma farmácia que funcionava, e aí a gente distribuía os remédios. Com a desativação, com o fechamento do hospital, nós também fechamos na nossa farmácia, que a gente não tinha como manter, ainda mais remédios controlados. Então, nós não temos mais, nós não recebemos esses remédios, que é até um perigo a gente não ter esses remédios controlados. Porque a gente recebia por causa do hospital, né? E só para... Quando nós fechamos o hospital, vamos dizer, fechamos, todo o encargo trabalhista caiu em cima da Associação Espírito Obreiros do Bem. Porque o SUS só nos pagava 12 mensalidades. Não pagava 13º, não pagava férias dos nossos funcionários. E não nos ajudou em momento nenhum nessas homologações, nessas demissões desses funcionários. Então, você vê que a gente, a longo tempo, a gente está, né? Batalhando... A questão de ajuda, batalhando, porque o que mantém é a colaboração das pessoas... Graças a Deus. ...que fazem as suas doações. Como é importante, não é? Como é importante, né? As pessoas que vestiram a camisa da Associação Espírito Obreiros do Bem. Como vocês aí da Rádio Rio de Janeiro que nos apoiaram muito, sempre nos dando oportunidade de falar aí sobre a associação, né? E agora o CERJ, o SEUS, a gente agradece muito. Se a gente for enumerar todas as pessoas que a gente tem de agradecer, vai acabar o nosso tempo aqui no programa. Sim, verdade. Você poderia contar para a gente a história de alguma assistida dessas famílias que recebem todo esse amparo da Associação Pedro de Alcântara? É, nós estamos conectados aqui. Você e eu estamos conectados pelo pensamento. Essas senhoras que recebem as cestas básicas, eu gostaria de ir lá um dia. Aí uma das voluntárias falou assim, Paulo, você não vai porque elas não vão resistir e vão te abraçar. E vão pular em cima de você porque a alegria vai ser tão grande de ambas as partes que vocês não vão resistir. Então, essas, né, voluntárias estão fazendo esse trabalho. Mas é interessante também que nas nossas reuniões mediúnicas nós recebemos muitas mensagens de ex-pacientes nossas desencarnadas agradecendo a acolhida que tiveram no Hospital Pedro de Alcântara. Olha só que bonito. E, né, determinados espíritos que as perturbavam vendo o trabalho da associação na reunião mediúnica eles disseram, olha, pelo carinho, pelo amor que vocês tiveram essas pacientes que nós estávamos procurando desequilibrar nós resolvemos deixar de lado essa perseguição e estar aqui nas reuniões com vocês estudando com vocês e procurando nos melhorar. Isso era a parte espiritual. E uma coisa que nos comovia muito porque nós tínhamos um coral das nossas pacientes do hospital. Olha que bonitinho. Olha. o coral Esperança e Vida. Eu sei que depois teremos o bloco com a Cristiane Drux. Ela deve ter participado disso, deve lembrar desse coral. E a gente convidava outros corais para participar, mas o nosso coral estava sempre presente. Então, elas ensaiavam, se preparavam, e aquilo era uma terapia para elas. Elas se mantinham ocupadas nisso. Uma ocupação feliz para elas. e num desses dias da apresentação do coral, que normalmente era realizado nos eventos, nos almoços, nas palestras, apareceu uma ex-paciente nossa que foi assistir o evento. E aí, quando as pacientes nossas lá do coral perceberam a presença da outra, a convidaram a participar do coral. e ela foi. E cantaram maravilhosamente bem, como se ela sempre estivesse ali no coral. Olha! Foi muito bonito. Outro caso interessante é que uma ex-paciente também, num dia do evento, ela compareceu levando a família para que a família conhecesse o hospital onde ela esteve internada e conhecesse a associação. E foi com as filhas e as netas. Foi muito emocionante. Muito emocionante. Paulo, então tem muito trabalho espiritual, não é? Muita coisa. O suporte espiritual a essas famílias e essas assistidas, eu acho que vai além, muito além da nossa compreensão, não é? Elas não têm nem ideia do quanto que recebe. Graças a Deus. E, Sheila, nós sabemos que existe uma dimensão espiritual do Hospital Pedro de Alcântara. É, isso que eu ia te perguntar também, a gente está em sintonia, olha, eu queria que você explicasse a relação com o Pedro de Alcântara, Pedro II. Pedro de Alcântara, Pedro II. Em 1939, Chico Xavier foi lá para ver a construção, a proposta da construção do nosso hospital psiquiátrico. Chico Xavier estava no nosso salão principal quando recebeu uma psicografia de Pedro de Alcântara. E aí, as pessoas que estavam presentes na reunião, ouviram o seguinte poema psicografado por Chico pelo espírito Pedro de Alcântara. aos obreiros do bem, operários do bem e da amizade, Deus abençoe a Santa Eucaristia desse instante de luz e de alegria, iluminando a paz que nos invade. Devotados obreiros da vontade, se a hora é de amargura e de agonia, prossigamos no esforço da harmonia da doutrina sublime da verdade. Meu Deus, que os missionários desse templo possam testificar em tudo o exemplo de renúncia, de amor, de vida e luz. Sede felizes, caros companheiros, laborando no bem dos brasileiros sob a paz do evangelho de Jesus. E aí, resolveram, então, dar o nome do nosso hospital, hospital Pedro de Alcântara. Família imperial, né, sempre presente e, graças a Deus, nas nossas reuniões mediúnicas, eles sempre estiveram presentes. Pedro de Alcântara, Tereza Cristina e Isabel. Várias e várias mensagens de psicografia, de, né? Foi que ano essa psicografia do Chico? Oi? Foi que ano essa psicografia do Chico? 1939. 1939. Nossa, Paulo, que emoção, hein? Que emoção, né? Que trabalho maravilhoso que tem feito durante tantos anos, gente. E relembrando a associação fundada em 1933 e o hospital em 1945. Em 1945. O Pedro de Alcântara e a família imperial sempre presentes nas nossas reuniões mediúnicas, né? E um fato que me emocionou muito, que uma vez num desses eventos, nós percebemos a presença de Pedro de Alcântara e junto dele, e junto dele a família imperial. Então, eles, né, estavam ali presentes naquele evento. isso nos emocionava muito. E uma médium, numa reunião mediúnica, ela nunca tinha visto o espírito Pedro de Alcântara e quando ela viu, eu falei assim, gente, o Pedro de Alcântara é muito grande por causa da dimensão espiritual dele. Ele preenche a sua luz com a sua irradiação. Que lindo! agora tem um fato que aconteceu também com uma paciente nossa, que uma vez eu tinha de levá-la, né, pediram que o presidente levasse essa paciente perante um juiz e uns assistentes sociais, porque, para ver o tratamento que estava sendo dado a ela, eu não sei se houve uma denúncia ou se queriam ver alguma coisa sobre a aposentadoria dela. Então, eu pedi a um enfermeiro, né, que me acompanhasse, nós chamamos um táxi para não ter problema, naquela época nós não tínhamos uma ambulância, e aí, quando eu pedi essa paciente para que ela fosse comigo, ela disse, não, eu não saio daqui, não, aqui é a minha casa, eu não deixo isso daqui de jeito nenhum, aqui é meu lar. Aí, eu expliquei a ela o porquê que eu a traria de volta, a levaria de volta para o Hospital Pedro de Alcântara. E aí, ela foi, nós fomos com o enfermeiro, tal, fomos, ela se comportou maravilhosamente bem perante juízes e assistentes sociais, e aí, eu falei com ela, agora nós vamos voltar lá para a sua casa. Ela abriu um sorriso tão lindo e falou assim, graças a Deus, vou voltar para o meu lar, para a minha casa. Quando nós chegamos lá, abrimos a porta do táxi, ela rapidamente subiu a escadaria e foi para o Hospital Pedro de Alcântara. e tem assim tantas emoções que nós passamos e, para encerrar, nós tínhamos dois grupos que faziam visitas ao hospital. Um fazia visita às quintas-feiras e o outro às sextas-feiras. Da quinta-feira, a gente fazia uma reunião pública e depois os voluntários, a gente, a gente ia para o hospital conversar com as nossas assistidas. e o outro grupo ia às sextas-feiras antes de uma reunião mediúnica. Olha só, e depois levava o nome dessas pacientes lá para a reunião mediúnica. E aí é interessante que na reunião de quinta-feira, além de passes, água fluidificada, preces, a gente fazia uma contação de histórias. E, por exemplo, se a gente falasse sobre Branca de Neve, todo mundo queria participar, todas as nossas pacientes queriam participar. E você imagina, então era Branca de Neve 1, Branca de Neve 2, Irmã da Branca de Neve. Era muito emocionante. E isso fazia tão bem para a gente, acho que fazia mais bem para nós do que para elas. Muitas emoções, muitas emoções, muitas saudades e a gente continua com o trabalho em outros níveis. Então, esses três pilares que eu falei para você a obra assistencial Pedro de Alcântara que abrange o Hospital Pedro de Alcântara ao atendimento ambulatorial, abrange a Casa Pedro de Alcântara que é o núcleo assistencial e o Centro de Estudos da Saúde Mental. Então, nós continuamos com a nossa missão, com o nosso objetivo. Graças a Deus. Olha, que trabalho maravilhoso para as pessoas que não conhecem. Vale a pena visitar o site também. Daqui a pouquinho traremos todas as informações para os amigos ouvintes, amigos internautas. A nossa querida amiga Cristiane Drux estará presente aqui conosco, não é? Para conversar sobre essa campanha Uma Causa Nobre. Vai ter uma live para a gente arrecadar fundos para reerguer esse muro, reerguer. O muro já foi levantado, não é? Agora falta... Exatamente, agora falta encosta. Agora falta encosta e, posteriormente, voltar esse trabalho todo maravilhoso, se Deus quiser, assim que acabar essa pandemia, não é, Paulo? Para a gente poder liberar as nossas atividades e voltar prendo vapor, não é? Prendo vapor, isso aí. E a maior persistência, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Está aqui conosco a nossa querida amiga do Sérgio, nossa querida Cristiane Drux, da área de comunicação social e espírita. Seja muito bem-vinda, Cris. Oi, Sheilinha. Tudo bem? Um prazer enorme estar novamente aqui com você no Educar para Crescer, ao lado desse querido amigo Paulo Baica também, falando de uma causa comum a todos nós, a nós três e a todo o movimento espírita, que é a Associação Obreiros do Bem. Então, a gente está com muita satisfação aqui conversando sobre essa temática. Oi, Cris. Olha, satisfação te rever, não é? E muito bom estarmos juntos aqui. É uma satisfação muito grande para mim, uma alegria muito grande. Queridos amigos, a Cris está nessa campanha, promovendo essa campanha Uma Causa Nobre em favor da obra assistencial Pedro de Alcântara e junto com o Sergi está conosco o 12º SEU Tijuca, o 3º SEU de Petrópolis e o 13º SEU de Teresópolis nessa campanha maravilhosa em prol da associação, em prol desse hospital Pedro de Alcântara. E gostaria, então, que a Cris contasse para a gente como é que está sendo essa campanha, quais são as frentes, falar sobre a live. É contigo, amiga. Ok, Sheilinha. Olha, essa campanha surge já fruto de uma ação coletiva, porque dentro dos esforços da área de comunicação a gente instituiu embaixadores, são representantes da comunicação em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. E, certa feita, Márcia Copelo, que é a embaixadora da comunicação do 12º SEU, que abrange Tijuca e toda aquela região, os bairros adjacentes, a Márcia me falou de um entendimento que ela teve com o Paulo e da gravidade da situação pós-desmoronamento lá no terreno, que envolve também o Hospital Pedro de Alcântara, extinto, porém, fazendo inúmeras atividades, quando ainda ativo, antes do acidente, fazendo oficinas, prestando assistência aos antigos internos que mantiveram vínculos com a instituição, enfim. E isso me sensibilizou demais, porque a gente ama muito essa casa e ama muito essa obra. E a gente quis, de alguma maneira, se solidarizar e tentar melhorar essa situação. ajudá-los no sentido de conseguirmos alcançar os fundos necessários para a revitalização da área. E aí, conversando com o Paulo, e realmente é uma ação entre amigos, só que, filosoficamente, a gente quis aproveitar essa situação para justamente evidenciarmos uma ação conjunta envolvendo o 12º céu, que é o céu da Tijuca e região, com as cidades imperiais, Petrópolis e Teresópolis. E, rapidamente, a ideia também foi acolhida pelos embaixadores, tanto de Petrópolis quanto de Teresópolis. E aí, nessa congregação de esforços, nós chegamos nessa ideia da promoção da live, Uma Causa Nobre, justamente para falarmos um pouco desse processo que está ocorrendo de ação coletiva em prol da instituição, trazermos muitas informações sobre a família real, sobre a própria instituição em si, que tem uma história belíssima, e ensaiarmos entre nós e tentarmos criar, se Deus quiser, cada vez mais essa cultura dentro do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é de ações conjuntas, entre os conselhos espíritas de unificação. Então, vimos nessa oportunidade uma magnífica chance de não só nos ensaiarmos em ação coletiva, como também podermos fazer algo, tentarmos fazer algo positivo em relação ao que passa na instituição pós-acidente. E essa live promete, amigos ouvintes, vocês não podem perder, estão todos convidados, porque teremos a presença do Haroldo, Haroldo Dutra Dias, do Paulo Baica, claro, que é o presidente da IOB, Humberto Portugal, de Petrópolis, o Edson Gonçalves, Alexandre Pereira, nossa querida amiga do Sérgio, e a nossa querida amiga Cristiane. Cris, como é que vai ser essa live? Conta um pouco mais para a gente, e o dia e o horário, né? Então, fica aqui posto o convite, a gente vai ficar muito feliz, né? Para que todos vocês possam se somar nessa iniciativa. Dia 16 de maio, agora, né? O evento começa 9 horas da manhã, a gente vai começar com um aquecimento lá para as 8h40, 8h45, já vai ter um aquecimento. Inclusive, a gente conseguiu a adesão de queridos companheiros do Movimento Espírita Nacional, Então, nós teremos aí a oportunidade de escutar uma linda voz de uma jovem lá de Mato Grosso, lá de Cuiabá, que canta lindamente Amanda Moraes. Acredito que poucas pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro ainda a conheçam. Então, vai ser uma ótima oportunidade de conhecer esse novo talento do Movimento Espírita Brasileiro, né? Linda voz, lindas músicas, e músicas que vão falar e ganhar ressonância com a temática da live, que é justamente a família imperial brasileira, a vocação espiritual do nosso país. Enfim, vai ser muito bacana. Logo de início, já vai ser muito sensibilizante. E aí, a gente tem rodas de conversa, teremos, já conquistamos aí a adesão do querido amigo Haroldo Dutra Dias, que adora também essa questão histórica, adora também quando se tangencia e assuntos relativos à família imperial. Trocamos muitas figurinhas, eu e ele, porque somos entusiastas do tema sobre Leopoldina, imperatriz do Brasil, muito pouco valorizada pela história, né? São aquelas heroínas anônimas, silenciosas da nossa história. Então, a gente compartilha um amor muito grande por Leopoldina. Haroldo topou estar conosco nessa live. Teremos a participação do Paulo, evidentemente, nos falando, né? De toda a monumental obra que é levada a termo lá na Associação Espírita Obreiros do Bem. E também Alexandre Pereira, Humberto Portugal. Vai ter um momento que é onde a gente vai se debruçar sobre temas ligados à unificação para evidenciarmos essa ação coletiva. Enfim, vai ser uma live muito contagiante e vai nos falar ao coração. Fica aqui o convite para que todos participem, para que todos colaborem. E eu sonho, ao final da live, já temos aí avançado muito no montante necessário para a construção do muro de contenção lá na Associação Espírita Obreiros do Bem. Paulo, como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Você pode passar para a gente o número da conta, e-mail, todos esses dados? Posso. Olha só. Nós temos contas no Banco do Brasil na Caixa Econômica e no Santander. No Banco do Brasil, agência 12, 51, dígito 3. Conta corrente, 11, 39, 08, dígito 8. Então, repetindo, Banco do Brasil, agência 12, 51, dígito 3. Conta corrente, 11, 3, 9, 08, dígito 8. No Santander, agência 32, 71, a conta 13, 000, 559, dígito 9. Repetindo, agência 32, 71, conta corrente, 13, 000, 559, dígito 0. E na Caixa Econômica, agência 22, 47, conta corrente, 003, 7, 7, 01, 16, dígito 4. E o CNPJ nosso, que é importante, que exige 33, 65, 72, 22, 000, 1, dígito 30. Esse também é o nosso PIX. O PIX nosso é 13, 000, 559, 0. E o PIX é o CNPJ. A conta do PIX é o CNPJ. E nós temos uma vaquinha online também. É vaca, com K, ponto, me, barra, 18, 7, 1, 0, 11. Então, PIX, contas e a vaca, ponto me. E o endereço do site, pedrodealcântara.org, para quem quiser saber mais sobre a instituição, né? Perfeito. E as pessoas também podem acessar o site do CRG, CRG.org.br. E tem todas as informações, os endereços aqui dos bancos, né? Das contas bancárias, todas as informações para vocês ajudarem. É muito importante, não é, Cris? Essa nossa ajuda para a instituição? É porque, na verdade, a Associação Espírito Obreiros do Bem, lógico que é uma instituição muito querida, mas acreditamos que ela mantém vínculos espirituais, inclusive com o CRG, né, Paulo? Vez por outra, a gente está entregando para o Paulo mensagens mediúnicas que nos chegam nas reuniões mediúnicas, quando eram presenciais, né? Isso já ocorreu por umas duas ou três vezes, onde o antigo presidente da Associação Espírito Obreiros do Bem, agora na Pacto Espiritual, nos convocava a uma ação conjunta para que nós agíssemos, enquanto federativa, em favor da obra. Porque eu acredito, e aí é um machismo meu, tá? Que no plano espiritual está todo mundo junto e misturado. Então, eu estou, de uma certa forma, abraçando essa questão também, porque eu realmente acredito profundamente nesse vínculo espiritual da obra de Pedro de Alcântara, do hospital, né, do próprio Associação Obreiros do Bem, da ideia, né, da instituição, com liames e laços espirituais muito fortes com o CRG. Então, a gente está, se sensibilizou, né, com o apelo dos seus, né, porque isso foi uma iniciativa genuína que surge em um Conselho Espírita de Unificação, que é o 12º, é o seu que abrange, inclusive, a área, né, Paulo, do Rio Cumprido, onde está localizada a instituição. E aí, dentro de um viés aí de comunicação, quando fomos procurados para prestar esse tipo de suporte, nós sugerimos que contássemos também com a contribuição de Petrópolis e Teresópolis, já criando esse gancho aí de iniciativa, de cidades imperiais. Então, a forma como se construiu essa live, esse evento, foi uma forma muito genuína, muito, assim, sem nenhuma pretensão, mas traduzindo um sentimento de irmandade, de fraternidade, que eu acho que é isso que é importante vigorar no movimento espírita, né? É, queria até que você conversasse um pouco mais com a gente sobre essa importância dessa integração, dessa união, desse trabalho em conjunto, que tem sido a temática, o fundamento, um dos fundamentos da área de comunicação social espírita, integrar, unificar todo o Estado do Rio de Janeiro, não é, Cris? É, na verdade, quando a gente cria, né, a estrutura de rede, quando a gente cria, né, a noção de pertencimento, através dos embaixadores da comunicação, nós pensamos estar favorecendo a esse espírito de unidade, né? Porque não pode haver unificação sem que a união preceda a esse processo de unificação. Então, esse sentimento de união, esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de olhar a focos comuns, a todos nós, e todos nós interagirmos por um trabalho único, né, e impessoal, né, longe do personalismo, longe do egoísmo, longe da vaidade, que são questões que emperram o trabalho da unificação, né, longe disso tudo, a gente consegue seguir adiante, né? Então, eu justamente estou reforçando e sublinhando essa questão de como surgiu essa live. Ela surge dentro desse espírito colaborativo, dessa ação conjunta. E eu penso que isso é que é saudável vigorar dentro do movimento espírita, não só estadual, como brasileiro, né? Recentemente, eu me lembro de uma linda psicografia recebida pelo nosso irmão Alexandre Pereira, de Ângel Aguarrô, que foi um dos precursores do espiritismo no Brasil, grande liderança da própria Federação Espírita Brasileira, quando ainda estava na sede histórica, né, a central administrativa da FEB, antes de ir para Brasília, o Ângel Aguarrô foi o grande trabalhador dessa primeira hora, né? E ele agora nos brindou, há cerca de mais ou menos três semanas, com uma mensagem, agora eu não vou me lembrar exatamente as palavras dele, do amigo espiritual, mas ele dizia que de nada adianta termos todo esse conteúdo doutrinário se nós, enquanto espíritas e tarefeiros do movimento espírita, não praticarmos aquilo que já entendemos enquanto conceito, né? Olha. Então, e foi muito significativa a forma como nos chegou essa mensagem, porque essa mensagem nos chega enquanto acontecia o Conselho, a Comissão Regional Sul, né, que é um dos episódios que marcam o trabalho anual que a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Federativo Nacional realiza ao longo do ano, convocando os tarefeiros das várias regionais do Brasil, no caso, há três semanas atrás, se eu não me engano, a Comissão Regional Sul estava reunida e engloba Rio de Janeiro também, e essa mensagem chega nesse momento onde as lideranças da Comissão Regional Sul estavam reunidas. Então, assim, foi um recado muito direto, nos sinalizando que alguma coisa não anda muito correta nesses bastidores que a gente desconhece. Então, é bom guardar. É bom guardar essas advertências e é bom guardar essa mensagem para que isso se vitalize a cada dia na nossa tarefa, né? No nosso agir dentro do movimento espírita. É isso mesmo. É importante a gente preservar a nossa união e fortalecer os nossos laços. Amigos, estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria de novo que vocês refizessem esse convite tão importante para a live e a data. Tá bom, Paulinho. Eu começo e você conclui, tá? Tá bom. Chefe de cerimônias e honras da casa. Olha, a gente convida todo mundo para dia 16 de maio, das nove ao meio-dia, podendo se estender um pouquinho até meio-dia e meia, para uma rica e linda e sensibilizante programação numa live, onde teremos a colaboração de amigos queridos do coração, inclusive Haroldo Dutra Dias, que vai nos falar, né? De uma temática sobre... Vai ser muito interessante, porque a gente pediu a ele que falasse sobre uma temática que vinculasse a sanidade mental, porque o Hospital Pedro de Alcântara, justamente quando ativo, prestava suporte a pessoas com dificuldades, né? nessa seara psiquiátrica ou psicológica, né? Então, Haroldo vai nos falar sobre sanidade mental e evangelho, fazendo lindas correlações entre essa terapêutica do evangelho. Então, todo mundo convidado, além de Haroldo, talentos musicais, inclusive de Petrópolis. Eu esqueci de falar isso. Temos um casal jovem também de Petrópolis, abrilhantando as ambientações musicais, as partes artísticas. Amanda Moraes, lá do Mato Grosso, roda de conversa sobre unificação, varredura histórica. Enfim, vai ser uma festa. Paulinho, vai ser uma alegria, né? E o Nando Cordel também garantiu a presença, né? Exato! Olha como eu estou esquecendo. Nando Cordel. Nando Cordel. Nando Cordel se solidarizou, né? Solidarizou. Grande compositor brasileiro, reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um talento musical, né? E, graças a Deus, ele também coloca a sua arte em favor da terceira revelação, da doutrina espírita, né? Porque Nando, ele é espírita, atuante no movimento espírita. Perfeito. E vai nos brindar para a presença dele também. Bom, nós só temos de agradecer, né? A vocês, a Márcia Coupevo, do 12º Seu, os seus de Teresópolis, Petrópolis, Sergi, a Cheiva, a Rádio Rio de Janeiro. A gente ficaria agradecendo aqui eternamente. Associação Espírito Obreiros do Bem, né? A obra assistencial Pedro de Alcântara, que está... que substituiu lá o Hospital Pedro de Alcântara, mas nós já falamos na entrevista, é a obra assistencial Pedro de Alcântara, ela tem três pilares, né? Um é o Hospital Pedro de Alcântara, que tem o ambulatório, tem a Casa de Pedro de Alcântara, que é a Assistência Social, e tem o Centro de Saúde Mental. Então, esses três pilares são da obra assistencial Pedro de Alcântara. E a gente agradece muito a vocês. E quanto à construção dessa laje, foi muito importante a integração, como a Cristiane falou, a alegria, a felicidade de estarmos juntos, né? Trabalhando nessa live. Então, domingo, dia 16 de maio, de nove, aproximadamente um pouquinho, né? Nove horas, um pouco antes, às 12h30, todos juntos, unidos por essa causa que vocês abraçaram e a gente agradece eternamente. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Estaremos, sim, todos juntos. Amigos ouvintes, convidem seus amigos, porque vai ser realmente um evento imperdível, de muito amor, muita união e muita gratidão a essa casa que tanto bem fez a todos durante tantos anos. muito obrigada, Cris, muito obrigada, Paulo, um grande abraço para vocês e, amigos ouvintes, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.